O que que é isso? Sabe? Nunca vai! Nunca vai! Nunca vai! Não acredito! Ô, Gretchen, que tu viu isso e acabou de fora! Que cara tu louco! Não dá pra acreditar no seu pai! Você não é totalmente 13, velho! É a pauta do whisky! É, acho que eu sou! Não acredito que tu fez isso no reality show, cara! Pô, minha esposa deve estar assistindo essa hora, meu! Minha esposa está assistindo essa p*** feia, peluda! Peluda não tem um pelo na minha boca! Juro! Dá uma olhada! Eu não tenho certeza de se esqueicinho caro! Estou e a p***, sim! O que é isso? O que é isso? Não tem tudo. Não, não tem tudo.